Oi, gente! Mais um vídeo pra vocês. Eu sou a Giovanna Martins. Eu sou a MC Gabriela. Oi, gente! E é o seguinte, você tem uma missão hoje muito importante. É sério, é muito importante. Muito importante. Estamos aqui na Nova Funk. Vai ter várias músicas legais, um dia super produtivo. Só que vai ter uma música da Rafi e do Enzo. E eu... Você vai chegar pra atrapalhar tudo. Mas aí eu queria ver se você aceita, entendeu? Chegar pra atrapalhar tudo com a música. Lógico! Ele quer roubar My Best? Mas ela pode ser o My Best e o My Love dele também. Não pode. Não pode? Então você vai atrapalhar tudo. Vou, como sempre. Combinado, fechado. Mas não conta pra ninguém que eu te contei, tá? Só eles que sabem. E é o seguinte, você vai entrar de fininho na música. Entendeu? Mas aí eu vou ver com a Rafinha se ela quer primeiro. Porque se ela não aceitar, você vai do mesmo jeito. Ela tem que aceitar, é uma obrigação. É uma obrigação, entendeu? Porque ele não pode chegar, roubar sua My Best do nada e pronto, acabou. E ela vai falar assim, não, você não pode fazer a música. Não, ela tá de onde? Quanto tempo você tem misagem com ela? Fazer dois anos. Então... Oi, gente! Oi, Rafinha! Oi, Rafinha! Oi, o Leandro! 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 Deixa eu te falar uma coisa. Você vai fazer uma música hoje com Enzo e tal, a Gabi vai entrar junto, tá? A Gabi vai entrar! A Gabi vai entrar! É. 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 Eu acho que assim, vocês tem mais tempo de amizade, tem que ter que ficar mais juntas. Sim, a gente tem que ficar mais juntas. A gente tem que ficar mais juntas. A gente já nasceu assim, ó. Que lindo! Ah! Ah! E aí, é o seguinte. Vocês vão fazer uma música junto com o Enzo, vai ficar super legal. E bora pro vídeo! É. E aí, tá ligado? É. 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 É, é. 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 Você tá apaixonada? Tô. Meu coração tá até doendo. Vamos dar um abraço na minha vida. Não, não, não! Eu tenho que ser 28. Deixa eu dançar! Você não tem que deixar nada? Você não manda em mim? Ela manda em mim. Eu mando. Ela manda em você sim. Eu mando, porque sou mulher. Ela manda em mim. Ela manda em mim. Vai! 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 Calma aí! Calma aí! Desata aqui, desata, vai! Passa na cabeça. Vai! Vai! Eu sei fazer! Vai! 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 Não, mas ninguém supera no surfista! Vai! Ninguém supera no surfista! Vai! Toma! Toma! Sou mais depraviada! Vai! access a rua! Caraca! Onde você fosse zé que você quizei, gente? É prático. Tá, 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 tá Tá, 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 tá Aí que a gente gosta Esse finalzinho é o 3 Olha a jogadinha A jogadinha Gabi, Gabi Fica ali no meio dos dois Acho que eles estão muito curtinhos Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem E aí, Lins? Tá achando a primeira vez? E aí, Lins? Tá concentrado, ele tá concentrado Ele não tá nem escutando a pergunta Esse bilionário, o que você tá achando? Tá achando da hora demais, velho Primeira vez Vem, cara, já? Oxi Olha que da hora Esse soque nu, acho que não ficou da hora Só essa partezinha que você perdeu um pouco de tempo Aqui, ó Tá vendo o de boa? O de boa, tipo, deu uma matada É, só fazer, vamos lá Cheguei de boa, não deu bola Que situação Mas Eita, como tá romântico Chegou a hora de fazer a capa E você o quê? Vai fazer Você vai atrapalhar tudo? Eu acho que o vídeo já Mano, já chega, né, velho? Finalizar esse vídeo? Não, você tá atrapalhando demais, velho A nota tá um pouquinho mais alta Alexa, luz ambiente Tá tipo isso aqui, ó Entendeu? Tá um pouquinho mais alta Ou você canta normal mesmo Minozinho milionário Entendeu? Como você tava cantando Tá normal? Aham Minozinho milionário Chegou todo Não, aqui, ó Minozinho milionário Chegou todo no estilo Bem trajado Bem cheiroso Todo bonitão Me chamando de linda Querendo ficar com ele Assim some o brilho da voz dela Ela tem que cantar do outro jeito lá Então O fogo é que não encaixa muito, né? É que tá Pra ele Ficou até Normal a nota Mas pra ela já tá um pouco mais alta Não é que tá alta Mas a voz já tem que ser mais fina, entendeu? Tem que fazer a voz mais fina Menozinho milionário Sem mudar a sua voz E mudar o tom Menozinho milionário Você vai cantar mais alto Você consegue cantar assim Com a voz, vovó? Menozinho milionário Chegou todo no estilo Exatamente É a sua voz mesmo Mas você vai cantar mais alto Sem Menozinho milionário Chegou todo no estilo Você já voltou Você já tá fazendo o gosto Menozinho milionário Milionário Menozinho milionário Chegou todo no estilo Sobrava Quem sabe Quem manda Eu acho que é melhor Não é Você fala a mãe best Não Não encaixa Não? Sai fora Deixa a mãe best Não encaixa Não encaixa Eu pensei que ia falar assim Sai fora Deixa a mãe best Que ela falava rápido Deixa a mãe best Não, eu vou sentir a mãe best Tá falando Sai fora Deixa a mãe best Aqui quem manda É nós Tá ouvindo? Tá ouvindo? Quem manda é nós Tá ouvindo? Não, 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 não Não, não, não Sai fora Deixa a mãe best Aqui quem manda É nós Tá certo Nada Esquece Perdeu 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 É bom Playboy no final? Não Essa dois perdeu 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 Playboy Não fala Acho que perdeu Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Vai lá Cai fora Cai fora Cai fora Deixa a mãe best Aqui quem manda É nós Sou brava Esquece Perdeu Perdeu Playboy Gente Já acabou as gravações Agora eu vou descansar Porque a vida não é um morango Amanhã eu tenho E que ir pra São Paulo Vou fazer várias coisas legais Enfim Já coloquei meu pijama de novo Porque eu adoro ficar com esse pijama Quando não tô com roupa de gravação É isso gente Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Se você gostou Já desce aqui a telinha Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque eu tô postando vídeos Todos os dias Aqui pra vocês E deixem ideia De controlagem De conteúdo Aqui nos comentários Que eu vou estar lendo O comentário de todo mundo E curtindo aqui Mas só nesse vídeo Tá bom? Um beijo gente Até o próximo Tchau